Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Em cada despedida Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Por causa a ausência tua Mas cada volta tua O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A esperar te viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Em cada despedida Desesperadamente eu sei que vou te amar Que em cada verso meu será Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Por causa a ausência tua Eu sei que vou te amar A eterna desventura de viver A esperada desventura de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar